Oi gente, eu sou a Ladybug do Miraculous Ladybug Eu tô aqui pra salvar todo o rosto da Matilda Eu fiquei sabendo que tem um monte de boi malvado e uma bruxa Então gente, o que será que a gente vai fazer pra salvar a Matilda e todos os amiguinhos dela? Eu fiquei sabendo que tem vários heróis por aqui gente Então já deixa o like e já se inscreve no canal pra mim conseguir Boi, boi, boi Doida cara preta Este menino que tem medo de careca Boi, boi, boi Doida cara preta Este menino que tem medo de careca Boi, 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 boi Doida cara preta Aqui vai ficar louco Oi, seu polícia Eu sou a Matilda É, o boi tá caído Nossa, pra ele Ele tá atrás de mim Da minha maninha agora Boi, seu polícia Pega o boi tá caído E da minha irmã Duda Deixa ele ver Olá galerinha Que beleza Olha, eu sou o Capitão América E agora eu cheguei aqui no canal da Eduarda Porque eu sei que eu não vejo a cara da Matilda E eu vim ajudar a galerinha da Turma da Matilda E todos os amiguinhos do Rancho Se você chegou agora também no canal da Eduarda Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like Vamos trazer todos os Vingadores Pra aprender o boi da cara Abre toda a sua gangue Parece que a bruxa Está arquitetando um plano Pra aprender todos os nossos amiguinhos Pessoal, então vem com a gente Não se esquece de se inscrever e deixar o seu like Tchau, tchau 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 Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Hahahaha Hahahaha O boi da cara preta já chegou Estou aqui no rancho, avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de cari... Oi, eu sou o Bob, bem-vindo ao canal Um Balum Desenhos Animados, que você está aqui no mundo, a pega-pica, pega essa criança Se você também está aqui no canal Um Balum Desenhos Animados Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder as notícias do Bob e o Bob Junto com a Peppa, então tchau tchau e até a próxima Polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Boi, 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 boi da cara preta, pega essas crianças que tem medo de carita Boi, 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 boi da cara branca, pega essas crianças que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi Boi, 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 boi da cara branca,endeu a comida mandada mejores O Boi da Carapeta O Boi da Carapeta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 Boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, Boi, Boi do Piauí Pega essa criança que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, Boi, Boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Boi, Boi, Boi do Piauí Pega essa menina que ela não quer ir dormir Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha Ela é bonitinha, ela chora, coitadinha